Eu sou boa de cama, sem fazer café E ninguém reclama do meu cabunel Mas artista é um caralho É um caralho Eu sou bom de escola, jogo com valor Tanto na viola, sempre com amor Artista é um caralho É um caralho Tanto no banheiro, sem vacilação Já ganhei dinheiro na televisão Mas artista é um caralho É um caralho Bato de cinema, bato de canção E fazer poemas em papel de paz Artista é um caralho 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 Viause do cinema E faz partida É um caralho É um caralho É um caralho